O Presidente da República, João Lourenço, acreditou esta sexta-feira, em Luanda, nove embaixadores, três deles residentes. João Lourenço recebeu as cartas credenciais de Lucas Gazer, da Suíça, Kakala Mayaba, da República Democrática do Congo e de Suzukatur, do Japão. Entre os embaixadores não-residentes foram aceites as cartas credenciais de Miguel Gonzalez, da República Dominicana, Lenmar de Larsson, Reino da Suíça, Claudie Morel, Seychelles e de Francisco Branco, da República de Timor-Leste. Abdi Ebe e Romana Congerbom, respectivamente, das repúblicas do Djabouti e da Áustria, foram outros chefes de missões diplomáticas acreditados pelo Presidente João Lourenço. O novo embaixador da República Democrática do Congo enalteceu o desempenho do chefe de Estado angolano na busca de soluções para o restabelecimento da paz na região, com destaque para o leste do seu país. O novo chefe da missão diplomática nipónica, que já trabalhou na Noruega e Austrália, se propõe a promover uma maior presença do investimento privado para fortalecer a economia angolana.